Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o moquete